É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais, você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás, tem ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais, você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás. E a terra é boa, mas o povo continua escravizado Os direitos são os mesmos desde os séculos passados O Marajá, ele só anda engravatado Não trabalha, não faz nada, mas tá sempre engueirado Se entrar no supermercado, você é roubado E se andar despreocupado, você é roubado E se pegar o poder errado, você é roubado E também se votar pra deputado, você é roubado Certo, tem sempre um 7-1, Armando Fria Tem ladrão lá no Congresso, na quitã de padaria Ladrão que rouba de noite, ladrão que rouba de dia Dentro da delegacia ninguém entendia a maior confusão O doutor delegado campeou todo mundo Porque o ladrão roubou outro ladrão É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra frente Ivan do Cabral A CIDADE NO BRASIL